Izag Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO5 para 5% de desconto em toda a loja. Fala aí, gurus e gurias, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, cruzada com a nossa série de Master League com o time do Corinthians. É isso aí, gurusada, tá chegando no final e tá chegando ao PES 2018, muitas novidades aí pra vocês, né? E vamos que vamos, gurusada, aqui nesse vídeo, a gente tem muita coisa pra fazer aqui já, vamos ver o que a gente vai conseguir. Lembrando que, você já sabe, né mano, se o vídeo bater 2 mil likes, amanhã já sai mais um vídeo, eu acho que sai terço ou quarto, PES, eu nem sei mano, dia 13, dia 14, dia 12, sei lá. Enfim, mas eu vou tentar trazer pra vocês, como eu falei pra vocês, se não terminar a série até lá, a gente continua aí mais uma semana até terminar essa série, mas eu acho que dá sim, gurusada, a gente vai terminar aí nos 45 do segundo tempo, né? Bom, vamos lá que a gente tem jogo hoje pra caramba pra fazer, vamos tentar dar uma adiantada aí e vamos ver até onde a gente chega até a... nossa, velho, tô falando tudo errado. E vamos que vamos, gurusada. Bom, a gente já vai começar aqui jogando contra o São Paulo, acho que eu vou desse jeito aqui, aproveitar aqui o Tevez também tá bem, colocar ele no lugar do Diego Souza, a gente vai jogar desse jeito aqui, vamos então pra cima do São Paulo de Dorival Júnior, vamos que vamos, que é as quartas de final aqui, não, semifinais da Copa do Brasil, né? Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente consegue algum resultado bom, hein? Cruzamento que ela sozinho, Juscelia, meu Deus do céu, quando fez o escanteio, né? Quando o escanteio já tá feito, né? Quando o cara cruzou ali, a bola passou por cima. Vamos pro Ótica, mandou no Malcom, usa velocidade, Malcom, ganhou, vamos pra dentro, e fio pé, nossa, que defesa! Ah, Garnitos Tevez! O cara é oportunista, né, mano? Sobrou, velho, sobrou, gurusada, sobrou é caixa, sobrou é caixa. O passe inteiro no pote, que é na frente, o Malcom com velocidade encheu, cara, mas encheu o pé, nossa senhora, goleirão pegou, e aí sobrou o Tevez ali no meio da área, 1x0, primeiro jogo, e aqui no Morumbi, hein? Vamos que vamos. Malcom por cima, que boão no Tevez, ganhou o Tevez, segurou, tocou do lado, vai chegar o Pote, que vai fazer um golaço! Ah, não, Pote, que erro, cara, se ele fosse destro ali, tinha feito um golaço. Olha aí, quem tá no gol do São Paulo é o Musleira, cara, é, velho. Vocês sabem que aquele goleiro lá do Palmeiras, no episódio passado, era real? Era verdade, mano. É realmente verdade, cara. É que ele parecia com o Fernando Pras, mas enfim, vamos lá, 1x0, vamos pro segundo tempo. Time chegando, o Júnior Tavares tirou, não, 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 opa! Na hora de chutar, foi desarmado ali. Passa na frente, Guilherme Arena! Guilherme Arena não, cara, Araruna. Olha o Felipe, nossa, eu confundi tudo agora, mano. Guilherme Arena jogando contra a gente. Que bola na trave ali, hein? Cipada aqui, dá pra fazer gol, hein? Vamos lá, Maicon, antes de sair, mete caixa aí. Partiu, Maicon! Caraca, mas a bola passou muito perto. Tá passando, boa, Matheus! Isso aí, vai acabar a ingresada. Primeiro jogo aqui, a gente tá vencendo por 1x0, o São Paulo jogando no Morumbi. Isso é muito importante pra gente, porque agora é só não tomar nenhum gol em casa, que a gente passa pra final aí, mais uma vez, da Copa do Brasil. Aí, o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 3x0. Então, bem provável que o Atlético consiga chegar na final. E tomara que a gente consiga chegar também. Olha aí, cara, quem tá evoluindo, ó. Eu fiz umas críticas ao Cássio, teve um cara que ficou meio bravo, mano. É verdade, às vezes eu vacilei também, porque o Matheus deu umas falhadas também naquele gol de calcanhar lá. E eu não falei nada, passou meio por cima, assim, né, o gol do Palmeiras. Mas o Cássio, ele tava muito bem nos jogos, mas depois ele caiu um pouco de rendimento, né. Mas é legal que o Matheus esteja evoluindo, porque ele é novo, né. Então, agora ele vai ficar jogando mais um pouquinho. Tem mais outro jogo contra o São Paulo, jogo de volta agora. E tem muito jogador com pra cima aqui, ó. Nossa, tem todos os atacantes, estão tudo pra cima, olha. Chegou a nossa, vou colocar, vou deixar o Léo Fagner agora, né, que é importante esse jogo. E tá com saída pra cima também. É assim que a gente vai, então. O Jô e o Romero vão entrar no segundo tempo. Vamos lá, hein. Mais um jogo. A gente vencer aqui, vai empatar. Já passamos pra próxima fase. Desse jeito aqui, não é passar não, hein. O Gropórdica tocou no Malcom, segurou. Ah, Malcom, esse toque pro Rodriguinho foi muito ruim. Aborando aí. Meu Deus, não, não, Matheus, vamos pra cima da bola. Que que aconteceu? Faz uma defesa espetacular. Inacreditável esse lance aqui na arenita, que era. Cruzamento que era velar de trás, mano. O Matheus fez uma defesaça, mano. E aí sobrou a bola, hein. Ih, ué. Oxi. Os caras cortaram o replay, mano. Que jogo maluco, hein, cara. Fagner passando. Que bolão, o goleiro não saiu. Vamos, Fagner. Um pouquinho mais de velocidade ali. Meu Deus, que defesa foi aquela do Matheus, hein, mano. Nossa Senhora, como que ele defendeu aquilo, mano. Olha o vacilo. Vamos, Diego Souza. Vamos, sozinho. É só fazer, Diego Souza. Meu Deus, o cara deu uma lentalhada ali. Mano, ele ficou muito lento. Olha, podia tocar pro Pottker. É melhor ter tocado pro Pottker. Depois que ele foi chutar ali, foi carregando a bola. Nossa, Diego Souza perdeu a chance da classificação aqui antecipada, hein, mano. Partiu o Rodriguinho no cruzamento. Vamos, Pottker. Tentou chegar. Vamos, Pedrinho. Já ajeita lá embaixo, ó. Zeca já vem no cruzamento na trave. Que bola do Malcom na trave. Meu Deus, cara. Que semifinal de Copa do Brasil, hein. Caraca. Isso aqui sim, mano. Estádio lotadaço. Vamos aí pro segundo tempo. Pottker. Segurou. Olha o Diego Souza. Sozinho. Diego Souza. Gol, gole e gol. E eu quero ver perder agora, velho. Nossa senhora, os caras estão fazendo um raio-x na placa. E novamente aí a perspectiva do Rodriguinho do tempo. É isso aí. Agora eu quero ver o cara perder, mano. E a bola trabalhada de tempo. Agora eu quero ver. Kiko do ataque. Passa do Malcom. Segura o gol, Pottker. Olha lá. Deu um topozinho. Ó. Segura o Diego Souza. Bateu de esquerda mesmo. Golaço, mano. Acabou. Acabou agora. Não tem como pro São Paulo. Tem que fazer, acho que, 3x1. E os caras vão vir full ataque. Agora é a chance de a gente apertar eles e conseguir fazer mais golos. Fui falta, juiz. Meu Deus. Tinha sido falta aquilo ali, hein. Foi contra-ataque. O Malcom sozinho aqui pela ponta. Vai levando o Malcom na velocidade. Levou mais. Cruzamento. A bola vem passando. Diego Souza vai escurar. No Fagner mais uma vez. Levou pro fundo o Fagner. Passou por todo mundo. Vai tocar pra trás. O Pottker tirou o zagueiro. A zaga do São Paulo. Pós-play de vida real, né. Todo embaraçado ali. Bom, o Pedrinho morreu. Arrascaeta. E o Malcom vai sair. Vai entrar o Romero, hein. Romerito tocou no Pottker. Romerito tocou. Falta, juiz. Foi falta em cima dele. É falta. Quem vai bater aqui, velho? Achei que ser um canhoto aqui, mas eu vou... Cara, o único canhoto que a gente tem é o Pottker aqui. Então vai o Pottker mesmo. Tá na hora, né, Pottker? De fazer um gol de falta. Faz tempo que a gente não faz um. Ixi. Partiu o Pottker. Quando eu coloquei muita força, falei, já era. A bola foi certinha, ó. Fossei um pouquinho mais pra baixo. Romero, na velocidade, hein. Vai puxando. Ixi, Maria. Eleva no Romerito. Meu Deus. Tocou na Rascaeta. Eita. Bateu sem ângulo ali. Perdeu a bola. Rascaeta com a bola. Deu o Totózinho. Segurou. William Pottker. Oh, golaço. Que lance do Pottker. Bem na bola. Essa é a que eu colocar o Ju agora, né. Cansou o Pottker. Entra o Ju. Nossa, 96 de Team Spirit, hein. Terceira substituição. Se mais um jogador tivesse essa habilidade e inteligência, acho que dá pra chegar uns 98, hein. Partiu o Rodriguinho na cobrança. Romero. É isso aí. 1x0 fora de casa. 1x0 dentro de casa. E caiu São Paulo. Caiu São Paulo. Nas semifinais passamos por Palmeiras e São Paulo. É, velho. Olha o Corinthians se superando aí. Vamos aí rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil. Provavelmente a gente deve enfrentar agora o Atlético Mineiro. Nossa Senhora. O Atlético fez mais três. Só mais três. 6x1 no agregado ali. A gente vai enfrentar então o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Bom, cruzada. Vamos lá então. Hoje contra o The Strongest. É as quartas de final da Libertadores. Eu vou jogar com o Jean de volante. E vou colocar o Gabriel França no lugar. Mas querendo tá um pouquinho cansado. Acho que dá pra ir jogar desse jeito. Só colocar o Fagner aqui. Mas olhar o Príncipe pra cima. Então vamos lá. 96 de Team Spirit. Vamos lá. Contra o The Strongest. Chegou as fases finais aqui, né? Se a gente passar, já vamos chegar aí na semifinal. E já é uma boa pra gente. Digo Souza contra-ataque. Vamos na frente. Isso pro Jô. Vamos Jô. Dominou. De uma perna. Passou por cima ou pelo lado ali. Contra-ataque monstro, hein? Romeroito, bom passe. Vamos Jô. Ganhou no corpo. Ganhou no corpo Jô. Olha pra trás. Teves. Ah, aqui tem destra, hein? Cadê? Vamos lá, não. Que destra aqui. Vamos lá. Vamos Diego Souza aqui. Diego Souza aqui. Essa aqui é caixa ingresada. Tá na hora de fazer um gol. Um gol de falta aqui, hein? Partiu Diego Souza. Tem que diminuir um pouquinho a força, mano. Olha onde passou essa bola, ó. Raspando ali. Eu passo. Vamos Romeroito. Vamos Romeroito. Entrou na área. Pra trás. Olha o troco de cabeça. Olha o Gian andando onde você entra avante aí. Um gol do Corinthians. Boa. Nossa câmera, a sombra é da hora, hein? Boa, Gian. Cara, o cara, olha ali. Olha isso. O cara tava jogando ali no meio. O Romerito, mano. Que velocidade. Eu não sei se ele tá impedindo. Tá impedindo, não? Ah, tava um pouco. Tava atrás da linha da bola. Romero levou até a linha de fundo. Cabeciou ali. E é isso aí, grisada. Será que a gente chega na final? Girou Carlitos. Vai bater pro gol. Carlitos. Tevez. O goleiro pegou em dois tempos. Um a zero no primeiro tempo. Olha só, hein? Já encaminhamos a primeira parte dos quatro tempos que a gente tem contra o The Strongest. Jô deixou um no chão. Mandou no Tevez. Tevez ele puxando pro fundo. Vem Tevez. Tocou no Jô. Vai fazer o gol de biquinho. E chutou em cima do Romero. Sobrou o Tevez e ainda bateu. Eu achei que tava impedido. Até erguei o controle, cara. Quando ele chutou em cima do Romero. Isso deu aquela atrasadinha ali. Olha só, o Jô tocou. Vamos, Zeca. Deu uma atrasadinha, Zeca. Meu Deus, correu que nem o... Era pra ter chutado. Bom, o Romero morreu. Vou colocar o Malcom. Potker. E no lugar do Diego Souza. Vamos de Arrascaeta. Mas cuidado. A batida pegou ali o Matheus. Um a zero aqui contra o The Strongest. Já vencemos o primeiro jogo. Agora é jogar o segundo, logicamente. E tentar fazer um resultado parecido. Pra gente passar pra próxima fase. Nossa senhora. Olha esse Fluminense. Mano do céu. Quem aí duvida que vai cair Corinthians e Fluminense na final. Nossa, os caras atropelaram o Boca Juniors. Olha o Guilherme Arana. Não para de evoluir, mano. O cara já tá com 89 de over. Até o fim dessa série ele vai ter pelo menos uns 90. Bom, Guilherme Arana. Deixa eu avisar um negócio pra vocês aqui. Como a gente já foi campeão do Campeonato Brasileiro. A gente tá focando mais na Libertadores. Não dá pra fazer todos os jogos. Porque não vai dar tempo, né? Então eu tenho pulado os jogos que a gente não tem jogado. Como os do Campeonato Brasileiro. Certo? E eu acabei pulando aqui. Mas eu acabei esquecendo, cara. Que a gente basicamente já foi campeão brasileiro. Porque é o seguinte, ó. A classificação tá o seguinte, ó. A gente ficou com 77 pontos. Como a derrota só no campeonato. E tem uma diferença ali de 19 pontos, né? É isso? É, 19 pontos a diferença. E faltam 5 rodadas. Não, 6. Faltam 6 rodadas. 6 vezes 3 dá 18, né? Então, mesmo se a gente perder todos os jogos. A gente não tem como perder o campeonato. Então, o campeonato... A gente já é campeão já, entendeu? Então eu vou pular os jogos do Brasileirão. Como a gente já foi campeão. Já teve a final lá. A comemoração e tal. Eu vou ficar pulando os jogos do Brasileirão. E a gente vai jogar só os jogos que importam pra gente aqui. Que é as quartas de final da Libertadores. E também da Copa do Brasil, beleza? Vou de Marquinhos Gabriel aqui hoje. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Tem que colocar o Fagner. O Fagner tem que dar um time titular aqui, hein? E é isso aí. Vou levar o Balboena aqui. Talvez ele entre no segundo tempo. Se algum zagueiro cansar. E o Malco vai jogar. Porque ele tá com seta pra cima aqui. Vou deixar o Malco jogar e o Romero descansar. E assim que a gente vai pra cima do The Strongest. É o jogo de volta agora da Libertadores. Se a gente conseguir vencer. A gente passa pra semifinal, né? Aí é só aguardar o semifinalista aí que a gente vai pegar. Tomara que não seja o Fluminense, né? Quando é na vida real. Os caras colocam o time do mesmo país, né? Pra jogar junto, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa parecida com isso aqui, né? Se a gente passar, lógico. Passa na frente. Vamos, Carlitos. Chutou prensado ali. A bola passando. Tem que tomar cuidado. Ele gosta de bater de longe. Quase os caras já abriam um gol aí. Se abre um a zero aí, tá tudo igual. Passa na frente. Marquinhos, Gabriel. Tocou no Malco. Cruzamento. Vamos, jogo. O Leirão segurou ali com segurança pura, hein, mano? Bom, primeiro tempo. Depois ficou meio embananado o jogo ali. Zero a zero. Por enquanto, estamos passando, né? Vamos lá. Esperar os caras saírem no contra-ataque. Ou, no ataque, né? E for o ataque, a gente jogar no contra-ataque. É um esquema bom aqui. Passa na frente. Vamos, Jô. Não é muito a sua driblar. Esperou o Malco passar. Arrascaeta por baixo. O passe do Malco de cabeça. Era para pegar de voleio ou tocar para o Jô no meio, né? Olha o erro do goleirão. Pegou o Jô na hora de bater. Demorou demais, mano. O Jô tem um problema que é lento no domínio, cara. Ele é um bom finalizador de cabeça e tudo, mas dominar a bola é lento. Marquinhos tocou no Jô, o Teves. Olha o Jô. Pateu de direito. Não é muita dele. Marquinhos foi lá, hein? Zeca tocou a Arrascaeta. Puxou a Arrascaeta. Bom, a Arrascaeta cansou. Vou colocar o Rodriguinho aqui no meio. E vamos de Romerete no lugar do Malco. A frente. Lá embaixo, o Teves. Isso, que passe no Romerito. Vamos, vamos, Romero. Acelera, acelera. O zagueiro está morto. Passou o Romerito. Vai pintar o golaço do Romero. Gatinho. Boa, velho. É isso aí, Romero. Ah, meu, passe do Carlitos. Às vezes você pode perguntar, mano, por que você tirou o Malco com certo a tracinha? Por isso, mano. Por isso, velho. O cara entra no segundo tempo com um gás incrível, mano. Você coloca a função dele aí pra prender super substituto. É muito bom, muito bom, cara. É isso aí, pra aproveitar esse lance, né? Ih, a gente vai passar agora, hein? No último rute a gente fez o gol. É isso aí. Passamos para a semifinal da Libertadores. O Corinthians está classificado aí pra semifinais ou final? Semifinais, né? É tanto jogo que você até vai ficar embananado. Bom, o segundo jogo ficou 0x0 ali. O Deportivo passou pelo Estudiantes e o Libertadores passou pelo Independente. Olha, falando uma língua aí. Bom, o Matheus continua melhorando. 75 já. Já, já ele passa o Cássio, hein? Ai, caraca, velho. A gente vai pegar o Fluminense, mano. Eu não queria pegar o Fluminense, velho. Mas eu sabia que tinha um esquema assim de jogar brasileiro contra brasileiro. Jô, criador de jogadas, ó. Quem diria, hein? O Jô ganhando o prêmio de melhor do mundo e tudo mais. Bom, é isso aí então, gurizada. Fechou esse episódio. Eu pulei alguns jogos também do brasileiro, né? E o que aconteceu? Agora a gente vai jogar no próximo episódio. Vai ser a semifinais da Libertadores. Vai ser Corinthians e Fluminense a semifinal, hein? Então vão ser dois jogos aí que a gente vai trazer, ó. No próximo episódio. E vão ser esses jogos que a gente vai trazer aqui no brasileiro. Depois vai ter um jogo só, um episódio só, com a final da Copa do Brasil. Que vão ser esses dois jogos, Corinthians contra Atlético Mineiro. Os dois jogos aqui. Aí tem um jogo aqui que vai ser a última rodada que eu não vou fazer. E vai ter a final da Libertadores, se a gente passar. Certo? Se a gente passar pelo Fluminense. Aí vai ter um episódio especial que vai ser a final da Libertadores. E provavelmente a gente consiga aí depois jogar o Mundial, né? Aí eu pulo as partidas e vejo quando chega o Mundial. E a gente faz o Mundial de Clubes lá. Tomara que a gente consiga vencer tudo isso aqui, né? Que eu estou imaginando, né? Bom, Grisada, é isso aí. Não se esqueça de deixar seu comentário, seu like aí. O que vocês acham? Será que a gente consegue vencer todos os títulos, Grisada? Será? A gente tem o melhor jogador do mundo, né? Jô, né? Será que a gente consegue... Brasileiro a gente já ganhou. Tá faltando agora a Copa do Brasil. E tá faltando a gente passar agora pelo Flu aqui na semifinal, cara. É isso aí. Quem acredita, comenta aí. Vou ficando nesse... Vou ficando nesse episódio, então. Muito obrigado por todo o abração. Fui. Life is good.